A CIDADE NO BRASIL Tens de pensar como todos os outros pensam em vez de assumir a tua forma de pensar? Aceitaste que por teres falhado algumas vezes és um falhado em vez de perceberes que todas as falhas fazem parte do teu caminho para te conduzirem ao sucesso? Todos queremos mudar algo nas nossas vidas. O que queres-te mudar? Talvez saias a chegares a casa e em vez da rotina instalada teres momentos incríveis de paixão e de presença com outra pessoa. Talvez saias a largares a velha maneira de fazeres as coisas e assumires de vez aquilo que amas, aquilo que te apaixona, o teu talento. Talvez saias a largares as desculpas de não conseguires ter um corpo que ambicionas ou não conseguires ganhar o teu jogo ou não conseguires treinar pelo teu problema de saúde em vez de te levantares e aumentares os teus níveis de exigência e fazeres acontecer. Eu sei que tens um sonho. Sei que te desapontaste várias vezes com esse sonho. Sei também que o sonho que tens dentro de ti é possível. No caminho para a concretização desse sonho tiveste de lidar com a desilusão, com o falhanço, com a frustração. E perguntas, porquê? Porquê que isto não está a acontecer? Os tempos difíceis vieram. Não vieram para ficar. Vieram para tu os ultrapassares. Fazem parte do teu caminho. Trazem força, força para continuar. Continua a trabalhar. Continua a investir. Continua a esticar os teus limites. Continua a puxar por ti. Acredita em ti próprio e na tua visão. Acredita no teu sonho. A maioria das pessoas desiste dos teus sonhos por medo. O medo do falhanço e se as coisas não correrem bem. O medo do sucesso e se as coisas correrem bem e eu não conseguir lidar com isso. O medo mata os teus sonhos. O medo mata a tua esperança. O medo impede seres quem és. Programa e direciona a tua mente. Larga a opinião dos outros. Sem medo de falhar e sem medo do sucesso. Afasta e afasta de todos aqueles que criticam o teu sonho. Afasta de todos aqueles que se alimentam e se vitimizam. Afasta de todos os negativistas que consomem o teu tempo e energia. Só porque falhaste no passado, não fazes-te um falhado. Se fosse fácil, toda a gente o fazia. Agarra-te com tenacidade à tua força interior. Mantém a fé. Segue o teu coração. Ouve a tua intuição. Foca-te no que te faz vibrar. Faz aquilo que te faz sentir vivo. Se ainda não o encontraste, continua a procurar. Investe. Investe tempo em ti. Investe tempo a conhecer-te. Investe em livros que te façam aprender. Cursos que te desenvolvam. Investe no teu crescimento. Investe na tua mente. Investe e ganhe clareza. Investe em ti. Acredita no teu sonho. Nem todos te vão apoiar. Nem todos te vão seguir. Nem todos vão gostar da tua mensagem. Nem todos vão partilhar da tua visão. É necessário saberes disso. Sai da média. Torna-te obsessivo pelo que queres atingir. Trabalha intensamente. Entrega-te intensamente. Celebra intensamente. Todos os dias. Torna-te irrazoável. Deixa-te copiar os outros. Se passares a tua vida a copiar, serás uma cópia. Alinha-te. Descobre o teu talento. Utiliza o teu talento. Sê autêntico. Sê autêntico. Sê autêntico. Acredita no teu sonho. O que tem então de acontecer? Livra-te tudo o que é dispensável. Tudo o que é desnecessário. E compromete-te com aquilo que queres de uma forma tão, mas tão importante, tal como a tua necessidade de respirar. Toma a decisão e compromete-te. Esse é o ponto onde tudo muda. Onde tudo acontece. Tudo acontece. Se não sabes aquilo que tens de fazer, se não sabes porque estás aqui, encorajas-te a descobris qual é o teu propósito. Encorajas-te a descobris um significado maior para aquilo que fazes. Encorajas-te a descobris o significado para a tua vida. Acredita no teu sonho. Trabalha para ele. Todos os dias. Faz diferente. Faz a diferença. Inspira-te. Inspira. Acredita no teu sonho. Rio de Janeiro. Novo. Espira. E aí Inítima. Umas. 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 Umas.